Música Oi chichas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar pra vocês três diferentes formas muito fáceis e muito legais Sério, muito legais mesmo De fazer batom Porque aí você consegue fazer lá seu batom, sua cor preferida Do conforto da sua casa mesmo Enfim, as três formas são muito legais E é claro que eu espero muito que vocês gostem do vídeo Comentem aqui embaixo o que vocês acharam E curtam caso tenham gostado, tá bom? Então se você ainda não é inscrito aqui no canal Aproveita pra já se inscrever, tá? Agora vamos lá pro vídeo O primeiro batom é na verdade um hidratante super potente Sério, a gente vai precisar de um pouquinho de Bepantol E um pedacinho bem pequenininho de um batom que você goste da cor Aí é só derreter tudo por uns 10 segundinhos no microondas mesmo Passar o líquido que ficar pra um potinho E esperar até que esfrie e que ele fique mais firme Ele não vai ficar durinho tipo um batom mesmo Mas vai ficar consistente, vai ficar firme, tá? E o melhor, gente, é que ele hidrata muito os lábios E é ótimo pra esse tempo mais friozinho, né? O segundo batom é feito basicamente de manteiga de cacau Um pouquinho de vela e uma sombra ou blush Que você ame muito a cor Coloca manteiga de cacau Aí eu coloquei só um pouquinho Mas pode colocar a bala toda Raspinhas da vela pra dar uma consistência pro batom E também bastante do blush pra cor ficar bem viva Aí é só derreter tudo no microondas Vai derretendo aos pouquinhos, de 10 em 10 segundos E vai sempre mexendo nos intervalos Pra tudo ficar bem juntinho Quando tiver tudo bem derretido, bem misturado É só passar o líquido que ficar pra uma embalagenzinha de batom E então esperar ficar bem firme pra poder usar Pro batom líquido a gente vai precisar de corante alimentício Por isso veja se você não tem alergia a ele, tá bom? E um potinho de esmalte bem limpinho Tira todo o esmalte, claro Passa acetona Passa álcool Depois passa água quente Lava muito bem com água e sabão Pra poder usar ele, tá bom? E faz a mesma coisa aí com a tampinha e com o pincel E aí gente, não tem segredo É só colocar um fundinho de corante E depois completar o potinho com água mesmo E é isso aí gente Isso tá prontinho pra usar Bom amores, foi isso Espero muito que vocês tenham gostado O cachorro do vizinho também Espero que vocês tenham gostado Comentem aqui embaixo o que vocês acharam E é isso Um beijo e até amanhã Tchau Tchau Tchau